E o projeto de mobilidade integrada sustentável da região da Foz do Rio Itajaí foi tema de discussão hoje durante a reunião. A comissão legislativa, composta por representantes da Univale, do Banco Mundial e da Associação de Municípios da Foz do Rio Itajaí, agora também incluiu vereadores. Agora o plano de mobilidade urbana da Foz do Rio Itajaí, a ANFRE, vai ter mais um grupo incluído, os vereadores das cidades da região, que vão poder participar ativamente das discussões sobre as obras que estão sendo projetadas para o futuro das 11 cidades vizinhas, como obras de macromobilidade em Balneário Camboriú, o sistema integrado de ônibus intermunicipal só com veículos elétricos, que contará com corredores exclusivos, e o tão esperado túnel submerso, que vai ligar Itajaí e navegantes, todas alternativas para melhorar o trânsito na região, mas que dependem de dinheiro e da aprovação também do legislativo de cada uma das cidades que entrou no consórcio e vão ter que contribuir para pagar o investimento num prazo de 25 anos. É preciso que a gente tenha conhecimento e que tenha tempo hábil para discutir, ver o que é bom, ver o que é ruim, fazer os consertos que são chamados as emendas no projeto, de modo que quando a Câmara aprovar, ela aprove algo que realmente seja bom para as cidades. A gente criou a comissão para suprir os vereadores dos 11 municípios de todas as informações que eles julguem pertinentes, e a segunda autorização é a gestão associada do serviço público, que vai delegar ao consórcio, sim, ANFRE, a possibilidade de gerir o transporte intrametropolitano na região. A comissão, a CONLEG, vai realizar os trabalhos já neste mês, e a tramitação nas câmaras deverá ser no início do mês de março deste ano. O objetivo é a assinatura do contrato de financiamento até outubro de 2023, com o Banco Mundial, para que os projetos executivos de engenharia possam ser contratados. A obra que vai demandar mais trabalho é o túnel submerso, que vai ligar as cidades de Itajaí e Navegantes. Deve demorar essa obra pelo menos cinco anos para ficar pronta. É um projeto lá para 2029. Já o transporte coletivo integrado, com ônibus totalmente elétricos, deve sair do papel já a partir do fim do ano que vem. Então também são projetos que vão depender de aprovação do legislativo. Daí a razão pela qual é importante trazer o legislativo para conhecer o projeto, saber qual é o impacto que isso vai trazer na sociedade, saber o quanto isso significa em questão, por exemplo, de solução, de resultado, de mobilidade, de sustentabilidade. Mas, acima de tudo, o quanto vai melhorar a qualidade de vida de cada catarinense que vive na região da Anfa.